Galerinha, hoje nós vai ensinar vocês a como sobreviver na natureza, é isso aí mesmo. Eu vou ensinar pra vocês como identificar uma fruta estragada e uma fruta inteira. A fruta inteira é o seguinte, vocês vão abrir ela, descascar, fatiar e comer. Está tudo bem. A fruta estragada é o seguinte, vocês vão abrir, descascar ela, fatiar e comer. Porém, se vocês morrerem é porque está estragada. Como vocês podem ver, é 100% a natureza, não temos ações humanas aqui entre nós, estamos andando num... E a gente é o que então, seu animal? É, então, a gente está andando aqui num monumento histórico aqui, chamado... De antigos... Chamado Alabarbi da Terra. Alabarbi da Terra, estamos andando na rua dos Alabarbes. E aqui como podemos ver, nós temos... E como podem ver, o Alabarbi tem uma ca... Puta que pariu, que nojo. Fodeu, a espécie rara está vindo correndo atrás de mim, galera. Me socorri. Minha bunda.